Olá, está no ar mais uma edição do nosso Ronda na TV desta quarta-feira. Muito prazer, eu sou o Sérgio Mendes, com muito carinho, com muito prazer, estamos aqui para levar até você as informações do Ronda na TV de hoje. Hoje, tripulantes estrangeiros de navio fazem greve em Vitória por falta de pagamento. E olha só, os trabalhadores se recusam a deixar o país enquanto não receberem os pagamentos atrasados. A repórter Fernanda Batista tem mais informações. Vamos lá, vamos acompanhar com a Fernanda. Bom dia, Fernanda. O navio que veio da Nigéria chegou ao estado no dia 30 de novembro e está atracado no porto de Vitória desde 14 de janeiro. Isso porque nove tripulantes, três russos, cinco turcos e um sírio cruzaram os braços. Estão em greve. Eles não recebem os salários há mais de um ano. Os valores já somam 250 mil dólares, ou seja, quase 775 mil reais. Por nota, a CODESA, que administra o porto de Vitória, informou que permitiu a atracação da embarcação por questões humanitárias, já que havia necessidade de repor água, alimentos e de fazer a limpeza do navio. Nos próximos dias, representantes do grupo turco, dono do navio, devem vir à Vitória para negociar com os funcionários. Além da dívida com os trabalhadores, a empresa deve pagar ainda 250 mil dólares a fornecedores. O navio transportava transformadores de energia elétrica. A carga segue agora por terra para Pernambuco. Muito bem. E o Ronda debate segurança. E o nosso estado, que é um dos mais violentos do Brasil, sofre agora com mais um problema. Redução dos gastos com a gasolina. O governo reduziu o número de viaturas da PM para economizar combustível. Pois é, essa falta de viaturas está causando problemas, muitos problemas. Vamos conferir, olha só. A ordem afixada no primeiro batalhão da Polícia Militar determina. Só será permitido usar a viatura 3568 para ir até o centro de Vitória. O motivo? Não há mais crédito para abastecer este mês. A orientação é usar as motos, mas só colocar 5 litros de combustível em cada uma. E a economia não para por aí. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado, está prevista uma redução de 25% dos atendentes do Disque Denúncia e dos CIODES. As centrais que recebem denúncias e pedidos de socorro da população e repassam os dados à polícia, ao Corpo de Bombeiros e às guardas municipais. Por dia, somente o Disque Denúncia chega a receber 10 mil ligações. Com o corte, 540 atendimentos deixariam de ser realizados. Para a população, provavelmente vai haver sim uma diminuição na qualidade do atendimento, na quantidade de chamadas que eles poderão receber para atender as suas necessidades. A tendência é você ter um serviço piorado. Essa é a nossa visão do que pode acontecer se isso vier a acontecer. Um decreto do governador Paulo Artung determinou que todas as secretarias do Estado devem reduzir os custos de operação em 20%. Mas seria este o melhor caminho? Reduzir o atendimento à população? Se a população precisar, está perdido, né? Quer dizer, já tem pouquíssimas viaturas andando por aí. Ainda por cima cortando gasolina. Segurança é essencial, né? A gente já não tem muito, né? Ainda cortando, vai ficar pior ainda a situação. O Brasil é sempre assim, né? A população é sempre que paga a conta de tudo. Nós viemos até a Secretaria de Segurança Pública do Estado para cobrar explicações. É fato que nós temos uma realidade orçamentária que não é a mesma do ano passado. Nosso orçamento está bem enxuto. Tivemos uma redução de arrecadação nesse mês de janeiro, da ordem de 6%. Enfim, todas as secretarias, todo o governo está fazendo um esforço muito grande para respeitar e economizar o dinheiro do capixaba. Mas é preciso fazer economias inteligentes. Vamos cortar em outras áreas, vamos cortar em serviços de manutenção e limpeza, vamos cortar em viaturas administrativas, de modo que eu posso até garantir que nós não vamos ter um cenário de falta de combustíveis nas viaturas que são usadas para patrulhamento nas ruas. Ainda de acordo com o secretário André Garcia, a redução do número de funcionários das centrais estava prevista e a população não deve ser afetada. É uma questão de economia e respeito ao dinheiro do capixaba. Não há necessidade do Estado contratar o mesmo número de atendentes para turnos que apresentam número de ligações diferentes. Naqueles turnos em que o número de ligações for menor, obviamente o número de atendentes também será menor. Nós não vamos ter nenhum prejuízo nem no disto de denúncia, nem no atendimento dos fiores. Bom, você que nos acompanha agora aqui pelo nosso Ronda na TV, você que está chegando em casa aí nesse exato momento nos acompanhando, o nosso muito obrigado, você está assistindo, né? Nos dando o privilégio de assistir aqui o Ronda na TV, aqui pela TV Sim. Olha só, no Brasil, 49 mil pessoas estão afastadas do trabalho pelo INSS por causa da dependência química. E os números não param de crescer, né? Só que no Espírito Santo, a cada ano, 100 trabalhadores se afastam das atividades por causa das drogas. Vamos ouvir a matéria na tela. Jadel, coloca pra gente. Era assim, nos arredores da Vila Rubim, em Vitória, que o Emerson se entregava ao crack e ao álcool. Eu ficava na rua como um mendigo, como um zumbi. Eu usava a droga para sobreviver, porque se eu parasse, eu ficava deprimido. Foi lá que ele conheceu o submundo das drogas e todo tipo de gente. Pessoas que largaram o emprego por causa do vício. Já vi vários taxistas que vendeu até o próprio táxi para usar a droga. Vendeu empresários, dono de padaria, vendeu tudo, vendeu carro, vendeu até os móveis de casa. O Emerson está limpo há seis meses. Vive hoje internado nesta comunidade terapêutica, mantida pelo governo do estado do Espírito Santo. Aqui, ele faz tratamento e se dedica ao artesanato. De acordo com a Secretaria de Saúde, aqui no Espírito Santo, existem cerca de 3 mil usuários de droga que estão sob tratamento. E no último ano, mais de 850 pessoas se afastaram do trabalho por causa da dependência química. Elas são consideradas incapazes e se tornaram beneficiárias do auxílio-doença concedido pelo INSS. Eu acho que a gente precisa, a sociedade como um todo, entender a dependência química como uma doença. Então, o combate ao uso da droga, ele tem várias fases. Ele passa pela fase da repressão, ele passa pela fase da educação, pela fase da prevenção e pela fase também da cobertura previdenciária. Ou seja, é neste momento que o INSS é parte desse processo. Nós vamos dar proteção a este segurado e aos seus familiares enquanto a doença, dependência química, o incapacitar para o trabalho. E o Emerson é um deles, recebe um salário comercial. Com dinheiro, ele ajuda a família. Eu ajudo a pagar os materiais escolares do meu filho. Tem a casa, tem que pagar a luz, tem que pagar água, entendeu? Tem que se alimentar. O valor do auxílio-doença dado pelo INSS varia de um salário mínimo até 4.300 reais, de acordo com a contribuição do segurado. E o tempo do benefício é de 60 a 90 dias. O importante é que ele comprove estar em tratamento, seja no regime de internação ou de acolhimento numa comunidade, seja no tratamento ambulatorial, e que a perícia médica mantenha um controle rigoroso. Por isso, nós evitamos a concessão de benefícios por períodos prolongados. O benefício tem crescido. No Espírito Santo, com em média 100 novos casos a cada ano, e no país, de 2009 a 2013, o número de auxílios-doença por uso de entorpecentes aumentou 65%, chegando a mais de 49 mil beneficiários em todo o Brasil. Pessoas incapazes de trabalhar por causa do vício. O Emerson encara a dependência química como doença, e a previdência social também. Se não fosse pela ajuda do INSS e do governo, eu não estaria aqui hoje, com cinco meses, faltando poucos dias para me sair daqui, para entrar os seis meses. Você se considera limpo, livre das drogas? Olha, limpo eu me considero. Eu me considero limpo, mas eu não me considero livre das drogas, porque eu tenho que matar um leão a cada dia. Pois é. É triste, né? Você, de repente, ter que dar uma informação como essa, né? Droga. O nome já diz. Droga é uma droga, meu amigo. Então, seria bom que você, de repente, está nos assistindo nesse momento, né? Que se afaste das drogas. O nome já está dizendo tudo, né? Droga, droga. Recentemente, né? A gente pôde acompanhar, assim, eu estive acompanhando um caso de uma família que realmente é um filho, que também é dependente químico, a família vive em situação complicada, triste, é doloroso para um pai que realmente, ou uma mãe, né? Uma família que tem um filho que está envolvido com droga, realmente é muito complicado. A gente torce para que os jovens saiam desse caminho. É o nosso recado para você que nos acompanha nesse exato momento aqui no Ronda na TV. Olha só. Nós vamos agora, então, para um break comercial. Vamos chamar o comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. E lembrando, né? Daqui a pouquinho nós vamos também bater um papo, né? Com o Pedro Paulo, ele que foi reeleito pela terceira vez na Associação do Bairro Aviso. Nós teremos o imenso prazer em recebê-lo em instantes daqui a pouquinho no nosso Ronda na TV. A gente volta já, já. Ronda na TV. Estamos de volta para levar até você as informações do que está acontecendo em Nhares e região aqui do nosso município. Sejam bem-vindos ao nosso Ronda na TV. Antes de tudo, eu quero aqui mandar um abraço muito especial para o apresentador oficial, José Asfarias, que está descansando, né? Passando um momento, na realidade, chegou a sua filha, Latoya, que está descansando naquele momento da chegada de uma linda filha. Nós aqui da Rede Sim, viu, Oséias? Desejamos a você, a toda família, a chegada dessa linda gatinha, Latoya. Seja bem-vinda, minha querida. Um abraço para você, um abraço para toda a família. O nosso muito obrigado. Olha, o número de carros roubados ou furtados aqui no Espírito Santo impressiona. Em média, 20 veículos são levados todos os dias pelos bandidos. Mas a boa notícia é que a maioria desses carros é recuperada e devolvida aos donos. Que bom, vamos acompanhar na tela. O Anderson José dos Santos perdeu a consciência e precisou ser socorrido pelo SAMU. Com ele foi encontrada uma arma falsa. Quem pilotava a moto era um menor de 17 anos. Os dois fugiam da polícia e acabaram detidos depois de provocar um acidente em Jardim Camburi, em Vitória. A dupla foi reconhecida por esta fonoaudióloga, que teve o carro roubado mais cedo no bairro, nas vésperas do Ano Novo. Fui em direção ao meu carro. Quando eu fui colocar o cinto de segurança, eles apontaram a arma na minha cabeça e me empurraram para fora do carro. No dia seguinte, o veículo este Fiat Palio foi apreendido durante uma tentativa de assalto a uma padaria em Santa Fé, Cariacica. Um policial que estava no estabelecimento reagiu. Foram presos Maicon Nádio Costa, de 20 anos, e Jonathan Ferreira Prado, de 24. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. De janeiro a novembro de 2014, mais de 6.500 veículos foram roubados ou furtados no Espírito Santo, uma média de 20 por dia. Na maioria dos casos, eles são levados para ajudar em outros crimes. O desmanche e a venda desses veículos deixaram de ser os principais objetivos dos bandidos. A gente percebe que boa parte dos criminosos, eles utilizam o carro para praticar outros crimes e depois abandonam. Que tipo de crimes? Assaltos, homicídios, tráfico de drogas. Segundo o delegado, os índices ainda são altos, mas vêm diminuindo. No mesmo período de 2013, foram registradas na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, mais de 6.600 ocorrências. Já o número de recuperações saltou de 4.267 em 2013 para 4.307 em 2014. Cerca de 70% dos veículos chegam a ser devolvidos aos donos. A polícia trabalha em várias frentes, uma delas é recuperando veículos e outra combatendo aqueles receptadores. A gente procura fiscalizar as oficinas, os ferrovelhos que estão funcionando clandestinamente para evitar que esse veículo que foi roubado ou furtado venha a circular depois de estar adulterado. Mas destaca que os motoristas devem estar sempre alerta. As recomendações comuns são que as pessoas procuram locais onde há maior circulação, onde tem alguém que possa, existe alguma vigilância por perto, evite ficar parado em locais mais desertos, à noite, em períodos onde há pouca vigilância. Ok, muito bem. Estamos de volta com o nosso Ronda na TV. E agora o assunto é o mosquitinho da dengue. Aquele danado, né? Quando ele dá aquela ferradinha, aquela picadinha. Eu estava lembrando que agora em off, conversando com a produção, existe o muriçoca, existe o muridengue, né? Muridengue, dengue. O mosquitinho danado, ele chega e realmente faz um estrago se a gente não se cuidar, né? Mas o assunto agora é sério, pessoal. Olha só, quase 200 casos de dengue já foram notificados aqui no Estado. Só este ano. E lembrando, hein? No município de Vila Velha, uma morte foi registrada, viu? A coisa é séria. E para combater o mosquito, as prefeituras adotam algumas medidas. Mas é importante que a população se conscientize e também entre nessa batalha. Vamos combater esse bichinho. Vamos lá. Na tela. Joga aí. Pneus jogados ao ar livre, latas, garrafas, de boca para cima. Combinação perfeita para o mosquito da dengue, principalmente no verão. Vila Velha está em estado de alerta. Somente neste início de ano já foram registrados 17 casos da doença no município. No dia 7 de janeiro, um morador aqui de Soteco, em Vila Velha, morreu de dengue, um caso atípico da doença. Logan de Oliveira, de 18 anos, sentiu fortes dores na barriga. Em dois dias, passou por três hospitais do município. O último diagnóstico apontou uma infecção grave. Logan morreu no CTI e só foi confirmado que o rapaz tinha dengue no serviço de verificação de óbito. Vila Velha, nós temos um índice de infestação em torno de 1,7%, que é considerado pelo Ministério da Saúde estado de alerta. A gente vem trabalhando com a equipe, fortalecendo a equipe de visita domiciliar, casa a casa. Nós temos em torno de 170 homens trabalhando, fazendo trabalho de conscientização da população, visitando os imóveis, eliminando os criadouros, tratando os depósitos. Uma ação específica que a gente faz também é o bloqueio de caso. O que vem a ser isso? É a gente mandar uma equipe na localidade onde há suspeita da doença, através da notificação enviada pela Vigilância Epidemiológica, e a gente faz um trabalho de pulverização com equipamento costal. No ano passado, cerca de 25 mil pessoas contraíram a doença transmitida pelo Aedes aegypti no Espírito Santo, sendo 529 suspeitas da forma grave e 22 óbitos. Apesar da falta de chuvas, os primeiros boletins de 2015, divulgados pela Secretaria de Saúde, confirmam quase 200 casos de dengue no estado. Quem teve a doença uma vez, não quer pegar de novo. Horrível. Nossa, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, fraqueza, falta de apetite, derruba totalmente. Para tentar mudar os números, as equipes de combate a endemias da serra estão instalando telas em caixas d'água e tonéis durante as visitas domiciliares. A gente tem visto que esses depósitos de armazenamento de água, caixa d'água, tonéis, eles são focos preferenciais para o mosquito da dengue, o transmissor da dengue. Então a gente toma a iniciativa para baixar os índices mesmo no município. E sempre contando com o apoio da população através de todas as nossas orientações que passamos todos os dias para eles. A Andréia abriu as portas para a nossa equipe acompanhar o trabalho. Primeiro o tratamento da água com larvicida. Em seguida as caixas recebem a proteção. Ainda sobra tempo para retirar a água dos baldes. A obra no terraço está parada há algum tempo. E os equipamentos já estavam acumulando água. Para terminar, algumas orientações. Sempre o reservatório que possa acumular água, sempre está virando, caixa d'água limpando, sempre, seis meses, como foi dito. E no dia a dia, a água de pássaros também, animais caseiros, no caso doméstico, poder estar eliminando possíveis focos. Andréia garante que vai seguir os conselhos. Afinal, não quer que a pequena Vitória fique doente. Eu fico morrendo de medo quando está muito mosquito dentro de casa, eu já fico logo preocupada. Eu evito acúmulo de água dentro de casa, outros lados, cochinado, ventilador ligado o dia todo. Muito preocupada sobre a dengue. Gente, reforçando sua mente, a coisa é séria. O mosquito da dengue realmente mata pneus, piscinas. Às vezes você deixa cadeiras, piscinas, pneus, latas, ficam no cantinho do quintal. Isso vai o quê? Juntando aquela água parada, vai trazer o infeliz mosquito, o mosquito da dengue. A gente tem que só cair esse mosquito. Vamos pisar nesse mosquito, tá bom? Agora o assunto é reeleição no bairro Aviso. Ok, nós vamos falar agora de reeleição. Convidamos então uma reportagem feita com o nosso apresentador, Cláudio Henrique, no C Notícias. Ele tem uma matéria muito especial, conversando, batendo um papo de amigável com o Pedro Paulo. Ele que é o reeleito, pela terceira vez reeleito, o presidente da Associação da Ambave no bairro Aviso. Vamos acompanhar na tela com a gente. Detona, joga na tela para a gente acompanhar. Bom, no último domingo foi realizada a eleição para a diretoria da Associação de Moradores do bairro Aviso, a Ambave. Apenas uma chapa concorreu e o presidente da entidade, Pedro Paulo, e a vice, Ana Júlia, foram reeleitos para o próximo bienio, 2015-2017. Para falar um pouquinho mais sobre esse pleito, sobre essa eleição do último domingo, a gente recebe o presidente reeleito, Pedro Paulo. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem, boa noite ao Cláudio Henrique, ao morador de Linhares aí. Como é que foi o processo lá? Foi tranquilo? Foi tranquilo, entendeu? A gente já está no segundo mandato, foi no terceiro, e as pessoas que compareceram ali, 100% deram o voto para que essa chapa continue. Bom, esse trabalho seu e da Ana Júlia e de toda a diretoria, toda a composição da diretoria da Associação do bairro Aviso, são muitos desafios para o bairro, né, Pedro Paulo? Com certeza, né, a gente tem vários projetos lá, desafios assim, os projetos sociais, né, e a gente tem procurado, junto com o Poder Público, trazer esse projeto para lá, entendeu? Hoje a gente luta, hoje, pela questão da sede da associação, na qual a gente vai estar inserido, dentro da sede, o Cláudio Henrique, projetos sociais, aula, dança, capoeira, balé, tudo isso para ser inserido ali. São quantos mil moradores ali no bairro Aviso? Hoje eu estou chegando ali aos 14 mil moradores ali do bairro Aviso. Bom, o bairro Aviso, que é um bairro tradicional, o primeiro bairro de Linhares, né, que a gente pode dizer assim, 14 mil moradores. 14 mil moradores, ele. A principal dificuldade do bairro hoje, Pedro Paulo, a questão da violência, por exemplo, a questão da segurança pública? É, a segurança pública está em todo lugar, mas o bairro Aviso não fica fora desse contexto, entendeu, Cláudio Henrique? Hoje nós precisamos, assim, de segurança, mas nós precisamos, hoje, nós lutamos, procuramos, sabe o que, trazer projetos sociais, porque o nosso jovem hoje, ele está ansioso, né, não tem nada para fazer. Bom, se é atividade, né? Atividade, a gente vai tirar o nosso jovem ali da ansiedade, né, e trazer trabalho para os jogos, alguma coisa assim que pode trazer ele para a atividade física. Perfeito, então o grande desafio para vocês agora, o grande projeto é esse, é ampliar a oferta na questão social, né, os projetos sociais. Seja no esporte, enfim, só... Sim, sim, entendeu, porque hoje nós temos professor de balé, professor de dança, mas a gente não tem espaço físico lá, entendeu? Nós temos dois imóveis lá legalizados no bairro Aviso, mas não temos ali para um galpão, alguma coisa para construir. Nós tínhamos um galpão antigo lá, foi demolido porque já estava tudo antigo, 25 anos atrás, 35 anos, quer dizer, foi construído, né? Então nós derrubamos para fazer um novo prédio e até agora não conseguimos ainda, mas nós temos nesse mandato agora, nós temos com certeza, junto com os moradores ali, a gente vai conseguir erguer isso aí. Perfeito, Pedro Paulo. Bom, a participação da população é muito importante, né? Com certeza, acho que o bairro Aviso, a comunidade, a gente se faz sozinha e eu sou representante ali, mas junto nós podemos ter força para fazer muito mais e trazer os benefícios que nossa comunidade precisa naquele momento. Muito bem, só para a gente finalizar, onde é que fica a sede hoje da Ambave, da Associação dos Moradores do Bairro Aviso? Hoje, Lid, nós estamos funcionando produtoramente ali na Rua Bahia, 404, entendeu? Nós temos ali o telefone, temos o site, temos a transparência 100%, vou falar de rir. Então, Lid, nós temos um site ali que é www.ambave.com, temos o telefone ali, se me permitiu eu falar. Sim, fica à vontade. É o 3371-8017, é para a pessoa entrar em contato, participar, entendeu? E junto trazer o nosso projeto ali, que pode ser a carga. Maravilha, Pedro Paulo, parabéns pela vitória. Bom, desafio, sucesso para você, para a sua vice lá, tá? Nesse terceiro mandato agora, desafio grande. Eu só tenho que agradecer as pessoas que confiaram, né? Nessa nossa diretoria, não só o Pedro Paulo, mas são 14 pessoas juntas ali, batalhadoras, lutando para o impróprio. Porque nós não ganhamos nada com isso, no caso de doação, nós estamos ali porque nós gostamos de fazer. Para buscar melhorias para o próprio bairro, né? Com certeza. Muito bem, obrigado, Pedro Paulo, presidente reeleito da Associação de Moradores do Bairro Aviso, para o próximo BN, 2015-2017. Muito bem, nós desejamos então aí ao Pedro Paulo, né? O presidente reeleito da Associação do Bairro Aviso. Parabéns para você, Pedro Paulo, tudo de bom, que realmente você continua aí fazendo um brilhante trabalho. Como diria, né? Um grande narrador esportivo, né? Garoto competente esse Pedro Paulo. Então, o que deu certo, continua dando certo. Boa sorte para você, para toda a Associação do Bairro Aviso. É o que a gente deseja aqui na Rede Sim. Um forte abraço. E com isso, ó, que pena, né? Nós estamos terminando aqui o nosso programa, o nosso Ronda na TV. Vai ficando por aqui, voltaremos, se Deus quiser, amanhã aqui na Rede Sim. Amanhã eu quero te ver aqui na TV, no nosso Ronda na TV. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.